O que pesa na contratação do seguro? Preste atenção na nossa dica. O seguro automóvel é um dos mais usados, principalmente nos grandes centros urbanos, devido ao crescente aumento da violência. Neste tipo de seguro, as apólices costumam ter um prazo de um ano e prever indenizações. Tudo está relacionado aos riscos que o condutor vai correr. Pesquisar é essencial, mas existem outras maneiras de fazer peçar menos no bolso. E aqui vai uma dica. Evite economizar demais na hora de assinar o contrato, pois o barato pode sair caro na hora do sinistro. Hoje o seguro é o único meio, é o único instrumento capaz de compensar qualquer perda. Seja por roubo, seja por acidente. Enfim, é importante que a gente tenha consciência de que o seguro é este único instrumento. O primeiro passo para se contratar o seguro automóvel é procurar por um corretor de seguros. O profissional vai poder fazer várias cotações com base no perfil do motorista. Quando a gente vai contratar um seguro, é a gente considerar e contar todas as nossas necessidades e o nosso perfil. É importante que você veja o modelo do carro, o ano de fabricação, o valor, que uso ele está empregado, se você vai usar ele viajando ou não viajando. Enfim, para usos diferentes, preços diferentes. Também é importante que a cobertura tenha um valor estimado para terceiros. Muita gente opta por pagar menos e quer economizar de toda forma, que é natural. O dinheiro hoje custa caro. Mas você pode comparar que você optando por uma verba de 20 mil reais para terceiros, você vai pagar um valor X. Independentemente de que valor seja, se você aumentar para 50 mil, na maioria dos casos você vai pagar 30, entre 30 e 40 reais. Então é muito importante que por conta de 15 litros de gasolina, se você comparar dessa forma, você tenha uma cobertura muito mais ampla. Você não sabe em quem vai bater. Hoje, qualquer um que está na rua corre o risco de bater ou sofrer uma colisão. O seguro automóvel é utilizado em caso de sinistro, ou seja, quando há algum tipo de colisão, incêndio, o seu veículo é roubado ou furtado. Em caso de perda total, os valores da indenização podem variar. A legislação permite que você, para o caso de perda total, você aplique um percentual em cima da tabela FIP, que é a tabela que rege o valor de indenização dos veículos. Além da ocorrência do sinistro, o seguro pode ser utilizado em casos que envolvam a assistência 24 horas, caso o serviço seja contratado na Apólice. O pacote pode incluir socorro mecânico, guincho, chaveiro, entre outros tipos de atendimento. Outra vantagem está no bônus quando se faz a renovação da Apólice. Então, a cada ano que passa, você ganha uma bonificação maior e ele é crescente, é uma escada. Se você tiver um sinistro, você não vai perder todos os bônus. Muita gente, às vezes, também deixa de reclamar porque acha que vai perder toda a bonificação. Na verdade, você perde um degrau. Você tinha 20 e ia para 25, você volta para 15. Então, você não perde toda a bonificação.